Vamos comemorar o Dia da Terra! O que a gente tá esperando? Vamos logo! Vamos! Serão cinco dias de festa com a estreia de novas histórias de E-City, Back Articles, Hi-Five, Kunti Battle e Bob Construtor cuidando do nosso planeta! Halt! Sabe! Reciclado! Na próxima semana, Viva o Verde! Viva o Verde! Discovery Kids!